Olha eu aqui, eu sou o Rafael Studert, eu estou no lugar do Marcos. E o Marcos, onde é que ele tá? Ele tá no meu lugar, ele tá dando aula de física nesse exato instante, os alunos devem estar adorando, porque ele, embora saiba matemática, ele também sabe física, pelo menos foi o que ele me disse, pra eu poder estar aqui gravando esse vlog. Então, só pra vocês entenderem, eu não curto mais o carnaval como eu curtia. Na verdade, nunca fui fã de carnaval, mas eu também não sou fã de boate. Isso sim, eu realmente não sou fã, não gosto de boate. Quero deixar claro aqui pra galera que eu não gosto de boate por uma série de fatores. Primeiro, já começa a sacanagem no flyer, né? Eu não sei de onde é que você é, se você é de Tocantins, Recife, Manaus, Macapá, não importa. Mas aqui no Rio, a boate é muito injusta, porque você chega na boate, tá ali tipo... Homem, é... tipo... Homem, cem reais. Agora eu acho que já tá dependendo da boate da moda, com o preço da gasolina, o impeachment da Dilma, essa porra toda. De repente até aí, até você ver o vídeo, a Dilma já foi impeachmada. Deve dar o quê? Cento e noventa reais, né? O preço do ingresso, sei lá como é que chama o negócio pro homem. Cento e noventa reais pra você entrar na boate. Aí você vê lá pra mulher, tipo, de graça, até meia-noite. É uma sacanagem esse negócio, eu já acho uma injustiça ali. E aí o homem já fica na fila lá, pra entrar na boate, já fica conferindo a mulher. Porque às vezes ele não tem dinheiro pra entrar, ele fica já contabilizando a mulher ali na fila. Fica olhando, gente, como se fosse um pedaço de carne. Eu entendo, eu já fiz isso também. Mas hoje em dia, olhando em retrospecto, como eu não tô mais indo lá, eu já me sinto mais à vontade de falar sobre isso também. E o cara olha como se estivesse vendo, assim, um varal de açougues. Hum, alcatra, hum, laminha... Aquelas carnes que o cara anuncia no supermercado, na chamada do Guanabara. Enfim, eventualmente você entra na boate. Aí já começa um negócio que eu não gosto, que é a boate como um todo, eles fazem de tudo pra você pegar a mulher, entendeu? Porque veja bem, quando eu pago 120, 180, 190, eu tô pagando aquele valor e eu posso levar um toco, entendeu? Eu tô pagando 190 reais e eu tenho a possibilidade de levar um toco. Agora, com esse mesmo valor, se eu for, sei lá, Vila Mimosa, os 190 reais eu tenho a certeza de que eu vou fazer sexo 20 vezes. E ainda vai ter troco. Mas a galera paga, aí entra, mas aí o cara, pra compensar isso, você paga 190 reais, mas eles fazem uma técnica de guerrilha pra poder fazer com que a galera de alguma maneira se pegue ali dentro. Então, eles vão um a um, todos os seus cinco sentidos, eles vão eliminando, eles vão neutralizando os seus cinco sentidos. Pode observar, quando você entra, a boate na moda, aquelas bombadas da moda, elas estão cheias de gente. Você entra lá, é o máximo de gente pelo menor metro quadrado possível. Tipo, imagina você colocar sete pessoas em cinquenta centímetros quadrados ou em dez centímetros quadrados. É muita gente atochada num pedacinho mínimo. E aí o que você faz? Como as pessoas ficam apertadas, você não sente mais, você perde o tato. Você não sabe mais se aquela mão é tua, se aquela mão é da outra pessoa. Você começa a sentir as passadas de um lado pro outro. Quer ver? Faz um experimento. Pega aqui ó, pega aqui a mão, vira, levanta o dedo do indicador. Você não consegue. Faz isso com alguém. Pega tua irmã agora, para o vídeo, pausa o vídeo, eu espero. Eu espero, você pausa o vídeo. Vai lá, pega tua irmã. Quer dizer, não pega porque seria incesto, seria Game of Thrones. Mas vai lá, pega tua irmã, né, no sentido figurado. E faz isso com ela. Aponta assim em cima e fala assim ó, levanta o indicador. Ela não vai conseguir, por quê? Porque tá tudo misturado. E é o que acontece na boate. Você já perdeu o tato. Aí depois o que eles fazem? Com essa misturada toda de gente, começa a perder o quê? O olfato também. Ainda mais se você for numa boate tipo aqui do Rio. Castelo das Pedras, Via Show e tal. Que aí começa aquele cheiro, aquela fedentina misturada. Perfume de amostra grátis de revista. De Nielle Gold, Fred Marchand. Aqueles perfumes genéricos, Monange, sabão de coco. Que a pessoa às vezes não tem tempo de tomar banho. Esfrega um sabão de coco aqui só para dar aquela camuflada no CC. Que a gente não sabe de onde é que vem a origem química dele. Enfim, aí você já eliminou dois cientistas. Já eliminou o tato, já eliminou o olfato. O que eles fazem? Bota o som na altura. Bum, bum, bum. Aí parece que vai sair um alien de você. Bum, bum, bum. Você começa a vibrar em uníssono junto com o negócio, com a boate. Bum, bum, bum. Aí você vai perder o quê? Vai perder na audição. Você vai ficando o quê? Você tem que falar mais alto. Bum, bum, bum. Aí a pessoa já tá ouvindo. Aí você chega e fica falando. Aí a pessoa já perdeu também. Tá perdendo o quê? Tá perdendo a fala. Que nem é o sentido. Mas deveria ser. Porque foda-se o paladar, entendeu? Você perder o paladar, ninguém vai ficar com pena de você. Agora, se você perder, você perder o quê? O olfato? De repente também não fica com pena, não. Mas foda-se. A questão é. Você perder a fala. Porque você fica tentando falar mais alto, você não vai conseguir falar mais alto. Aí a pessoa aceita qualquer coisa que ela não tá ouvindo. Aí você chega e fala. Quer um... Quer um... Drink? Te dou, dou sim. Que a pessoa não tá mais entendendo. Aceita qualquer merda. Aí pra quem já perdeu os quatro sentidos. O quê que é a visão? O quê que é a visão? O quê que eles fazem? Eles botam aquela fumaça de escapamento de carro. Bota aquela neblina. Que aí você já não vê nada direito. Bota uns lasers. Que parece que, porra... Pra criar uma adrenalina. Como se tivesse os atiradores de elite do bop seu de você. Aí você fica tenso assim e tal. Bum, bum, bum. Fica tocando. As pessoas passando. O cheiro misturando. A coisa toda. Aquele caos. Aí você acrescenta a bebida. Você acrescenta a bebida. Coloca. Aí você espera. Uns três minutos. Eventualmente você vai pra cama com a mulher. No dia seguinte você acorda do lado dela. E descobre que ela tem peru. Olha aí. É. É por isso que eu não gosto de boate. Já não sei vocês. É isso. Se o Marco tivesse aqui ele ia poder atestar isso. De repente aparece o Marco aqui tipo no cantinho. Eu atesto. De repente né. Dá pra fazer isso Rony. Bota o Marcos aqui. O Ro... Rola... Eu juro que eu não lembro como é que... É Roçarola. Roçarola. É... O Lucas também né. Que eu tô... Agora eu não falo só do Rony não viu. Eu falo de todos os editores. Eu não quero ser injusto. Aí entra o Marcos aqui e fala. Oh, aprovo. Eu não falo.